Conectar o controle Aqui é o Leo para mais uma quarta fila clássica De Top Gear Agora a gente está na Suécia, em Estocolmo Vamos lá A gente saiu mal, mas ainda a corrida não acabou A gente está na Suécia Vamos lá Bem, ganhamos a primeira Essa é uma corrida um pouco mais fácil Apesar de todas as batidas que eu dei Ah, esse aqui está para lembrar É um emulador John Ness Para Super Nintendo Eu estou usando o celular Snapdragon S20 FE, Pan Edition Com Snapdragon 865 E 8GB de RAM Mas eu vou deixar o acesso aí na descrição Vamos para a segunda corrida Copenhagen Essa corrida tem um pequeno macete Eu só vou tentar passar esses caras aqui É, não deu para fazer Eu acho que eu não consigo mais ganhar a corrida Vamos ver E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi ali né? Foi ali. Ainda estou em primeiro. Vamos lá. Helsinki na Finlândia. Ah, essa corrida aqui é de alta velocidade Ah, essa corrida aqui é de alta velocidade Tô online, busca do primeiro, vambora! Ah, essa corrida aqui é de alta velocidade Foi por pouco Não tenho muita escolha Ah, essa corrida aqui é de alta velocidade Ah, essa corrida aqui é de alta velocidade Ali tá ele, tão juntinho Ah, essa corrida aqui é de alta velocidade 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 Um grande abraço, até mais e tchau, tchau!